Meninas, vamos finalizar aqui? Pra finalizar, tô usando o pincel, tá? 00 da Castela, ele tem uma pontinha um pouquinho mais grossa do filete, tá bom? Vou usar, ó, verde pinheiro e eu vou fazer uns galhinhos aleatórios, tá? Desta forma assim, ó, tá? Não precisa ser muito certinho, é uns galhinhos como se estivesse simulando galhinhos secos. Tá? Você pode estar fazendo isso com o sépia ou com o verde pinheiro, tá? Fiz os galhinhos, vou fazer galhinhos entre as folhas todas e eu vou vir com o vermelho, ó, com o mesmo pincel, fazendo, simulando umas bolinhas vermelhas, ó. Tá? Só pra dar um charmezinho aí, ó. Desse jeito aqui, tá, gente? Aí, você vai fazer isso em volta de todo o desenho, ó. Eu fiz nesse canto aqui, posso fazer aqui embaixo, ó, tá? Nada muito certinho, galhinhos secos como se estivesse caidinhos, só pra poder compor aqui o arranjo, ó. Tá bom? E aí, nos galhinhos, vocês coloquem na ponta de cada galhinho uma bolinha vermelha. Tá bom? Meu celular tá acabando a bateria. Só pra vocês poderem ver. Tá? Tente fazer a bolinha mais redondinha possível, tá bom, gente? Eu tô um pouco correndo, porque o meu celular já tá acabando a bateria. E eu quero terminar esse trabalho pra eu me postar agora na parte da manhã pra vocês, tá? Se eu não terminar aqui, eu vou ter que botar o celular pra carregar e aí vai demorar. Pra mim tá fazendo a finalização aqui da nossa aula. Tá bom? Por isso que eu tô correndo um pouquinho, mas eu quero que vocês caprichem, tá? Em casa. Façam as bolinhas bem redondinhas. Aí, ó, na ponta de cada galhinho. Tá? Eu vou tirar o zoom pra vocês verem como ficou tudo aqui. Então, gente, ficou assim, ó. Tá? Nossa pintura fica bem bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer, gente, nem que seja pra colocar na casa de vocês, pra presentear uma amiga que foi de grande ajuda aí durante o seu ano, tá bom? E ou então, pra dar pra um parente, um amigo, tá? A gente tem que sempre retribuir aí as pessoas que estão próximas da sempre da gente, tá bom? É uma pinturinha de Natal, mas que fica muito bonitinha, tá? E como eu falei, se vocês tiverem dúvidas aí sobre a questão da tinta AgriPuff, vocês me falem que eu vou providenciar uma aulinha, tá? Explicando como aplicar, como expandir, tempo de secagem, tá? Agora, se vocês já souberem como fazer, tudo bem, não tem problema não, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar aí pra vocês, nas descrições, as cores utilizadas, tá bom? E o risco. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.